Me explicar, por que você levou o estranho para a nossa reunião de família? Ou será que ele não é assim mais tão estranho para você? Essa insinuação idiota também não responde a minha pergunta. Por favor, por favor, parem com isso! O que há, hein? Será que não se tem mais sossego nessa casa, não? Ô mãe, dá um porrete para cada uma delas e elas resolvam isso lá fora. Franco, é dos seus irmãos que você está falando. Vocês estão vendo, estão vendo só que clima se criou nesta casa desde que esse bendito Ciro entrou aqui? Eu acho que a senhora tem toda razão, mamãe. Eu acho que a senhora tem toda razão. Agora eu não tenho menos culpa do que a Luísa, tá? Tudo bem, eu devia, eu devia... Ai, meu Deus do céu, como eu devia ter feito alguma coisa no dia daquele maldito, aquele incidente. Eu devia ter ajudado o Ciro, eu devia ter ajudado o Soró, eu devia ter pago, eu devia ter feito tudo isso. Mas ela também não precisava fazer o que estava fazendo. Devia, 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 mas não fez, não parou e pior ainda, continua não dando a mão para socorrer, continua tripudiando, humilhando o rapaz. Por que, hein, Bruna? Eu acho que há um motivo muito forte para você fazer o que está fazendo, para essa sua pressão contra o Ciro. Vamos ver se você tem coragem de confessar esse motivo. Olha aqui, não tem nada para confessar. Confessar o quê? Não tem nenhum motivo especial. Eu acho que há um motivo muito especial, minha irmã. Você está apaixonada pelo Ciro. Negue se tem coragem. Ciro, por exemplo. Oh, é melhor cortar esse papo aqui, faz favor. Mãe, mãe, dá um calmante para elas, dá. Luísa, peça desculpas à sua irmã, sim? Desculpas? Desculpas por quê? É ela que está na obrigação, no dever de pedir desculpas. Não fui eu que tentei expulsar o Ciro da casa de Mama Vitória. Não fui eu que humilhei o rapaz pela segunda vez na frente de toda a família. Tá uma coisa que eu não entendo, sabe? Só mulher para ter um raciocínio desse. Se a Bruna fez tudo isso, como é que ela pode estar apaixonada pelo Ciro? É fácil de entender, Franco. Você nunca ouviu falar de camuflagem? Olha aqui, Luísa. Da pessoa fingir que sente uma coisa para esconder o que está sentindo de verdade? Olha aqui, Luísa. Chega, tá? Tudo isso que você está dizendo é amontoado de besteiras, tá? Eu tenho um noivo, ele se chama Júlia e é ele que eu amo. Idiota. Idiota. Você é uma idiota! Bruna, onde é que você está? Ela é uma idiota! Bruna! Meu Deus do céu, eu não estou gostando nada disso. Eu não estou gostando nem um pouco disso, Luísa. Tente chamar a atenção dela uma vez para variar, mamãe. Bom de ser mulher é isso. Basta falar, sair pisando duro para a rua ou para o quarto e fica tudo resolvido. Nem sempre, meu filho. Nem sempre. E pelo jeito a discussão entre as duas vai longe ainda. Ah, meu Deus. Teria sido tão bom se Mama Vitória tivesse aceitado a sugestão da Bruna e colocado o Ciro para fora. Não da reunião nem da casa dela, mas da nossa vida de uma vez por todas. Eu sinto, eu sinto que vamos ter problemas com este rapaz, Franco. Problemas muito sérios. Ô mãe, você tem um endereço desse cara? Do Ciro? É, a sua irmã deve ter. Por quê? Que eu quero ter uma conversinha com esse cara. De homem para homem. O que foi? Está falando do quê? Eu estou falando sério, mãe. Ô, Francúcio. Ô, Francúcio, meu filho. Ai, como você cresceu. De repente, temos um homem da casa outra vez. Oh, Francúcio. Ficar andando para lá e para cá não vai trazer o tio de volta para cá. Então, assim, vamos lá.